A SpaceX entrou com um pedido de autorização especial temporária para comunicações para utilizar na missão do Starship, no teste de voo do Starship. Lembrando, FCC é a Federal Communications Commission e não é a FAA. A FCC é equivalente à Anatel do Brasil, que cuida das telecomunicações. A FAA é a Federal Aviation Administration, que é equivalente à ANAC, que cuida do espaço aéreo e espaço como um todo nos Estados Unidos. Importante fazer essa distinção, porque sempre vai aparecer alguém no comentário querendo corrigir, sendo que eu estou falando que é da FCC, não da FAA. Ou seja, todo tipo de missão eles têm que fazer algum tipo de comunicação com a terra, então eles têm que pedir essa licença para a FCC. Eles já entraram com outras licenças aqui, a gente já comentou a respeito disso anteriormente, mas essa aqui é uma nova que apareceu. Então, Experimental Orbital Demo and Recovery Test of Starship Test Vehicle from Boca Tica. Então, ele está falando aqui que é lançamento de demonstração e teste de recuperação do veículo de teste do Starship a partir de Boca Tica. Isso aqui, gente, não significa que o voo orbital vai recuperar esse recovery aqui, não é para agora, tá bom? Esse recovery é para o futuro, porque essa licença, ela vai num certo período aqui, tá bom? Ela vai aqui de 20 do 12 desse ano, tá bom? Não significa que vai ter lançamento esse ano, tá bom? 12 até 1 de março de 2022. Ou seja, intervalo ali de 3 meses, basicamente, tá certo? Isso aqui é só experimental, tá? Depois eles vão entrar com uma licença definitiva e tudo mais, é só para facilitar as coisas. Mas era um pouco esperado que isso fosse aparecer em algum momento, porque, afinal, todo o projeto está sendo ainda revisado pela FAA, na parte de avaliação ambiental. Deve sair o resultado ainda nesse ano, mas a FCC também tem que dar os seus ok's para uma série de coisas que vão acontecer nessa missão. Comunicação orbital, por onde vai ser comunicado, qual base que vai passar, onde vai fazer a retransmissão, qual vai ser a frequência. E todo esse tipo, que tipo de dado vai ser transferido, tudo isso tem que ser especificado e aprovado pela FCC. Você acha que a FCC vai aprovar isso aqui? Muito provavelmente isso aqui já está até aprovado, isso aqui. Se apareceu, isso aqui já está até, isso aqui já está em efetivo. Então isso aqui não é uma aprovação ainda de dado, desculpa, de voo, mas ainda depende da FAA. Mas é um bom sinal de que a SpaceX está progredindo para realizar um voo orbital, um teste orbital com o Starship no começo de 2022. Vai ocorrer em janeiro? Acho que não. Acho que em fevereiro? Provavelmente. Tá bom, e aí já temos B4, B5, B6, Starship 21 saindo e por aí vai. A gente deve começar a ver uma série de lançamentos acontecendo, desde que a SpaceX tenha motores para tal. Mas ainda assim é uma boa notícia, tá? Sair da inércia é uma coisa muito boa e o Starship vem no ano de 2022 para tentar a sua glória na órbita terrestre, tá certo? Então quero saber a opinião de vocês. Quando lança esse Starship que a gente tanto quer? Deixa aí nos comentários. Tchau. Tchau.